Te combinar, te brincar de outra maneira Trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira Eu agora era você, você agora era ele Ele agora era ela, ela agora vira eu Então tá combinado, então tá tudo trocado Então tá tudo mudado, então tá combinado Oi, Spau! Oi, Maria Júlia! Oi, Maria Helena! Oi, Gauá! Oi, Sidney! O guarda-chuva! Este guarda-chuva é porque não chegou ainda, mas está chegando! Eu já posso ver meio por ali, por ali e por ali está chegando Pode o outro não voltar A pessoa já chegou! Oi, toda gente! Oi! A Ana Luísa! O Miguel! O Guilherme ali do ladinho! O Richard! Oi, Ana Clara! Olha ali! O Pedro José que estava dodói! Ai, que fofo! Oi, oi, oi! O Pedro José que está dodói! O Guilherme ali do ladinho 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 do lad Porque, olha lá, são nuvens, nuvens carregadas, formações de nuvens em sorrisos, e aí aproximam-se tempestades de carcalhadas. Ah, eu tô uma apreciação, que alegria. Olha, olha aquele furacão de música. Oi, Júlio, oi, Pedro, oi, Carlos, oi, pessoal. Oi, Pilote. Ei, não tá chovendo, vocês tão malucos. Ah, mas por quê? Porque tá tudo azul! Azul! Ah, mas tá chegando, tá chegando. Uma garoinha bem gostosa. Caramba! Os pingos grandes, pequenos e cheios de felicidade. E com muitas histórias. Entra aqui debaixo também, quem quer? Ah, tem uma roupa em cheio de bailarina. É mesmo? E sabe quem tá conduzindo essa nuvem cheia de histórias? É a Kegantunes. A Kegantunes. Quem? A Kegantunes. Vou fazer uma magia. Magia? É, magia. Aí você também. Atenção, atenção pra magia. Agora vai chegar um desenho. A Kegantunes. Para combinar